A magia por trás da série de Jujutsu Kaisen é inserir personagens pra lá de poderosos a cada novo capítulo da história. O escalonamento de poder é algo completamente fora de curva, pois hoje você tem na sua mente quem é o mais forte. E amanhã essa ideia pode mudar de uma hora pra outra. Mas uma coisa é certa, o ranqueamento de forças em Jujutsu está diretamente ligado. Enquanto a energia amaldiçoada o feiticeiro tem, e claro, no domínio desse poder. Quem domina ambos se enquadra nos altos escalões como o grau 1, ou mais ainda, nas raras anomalias chamadas grau especial. Quem são os feiticeiros mais poderosos? Os mestres do Jujutsu? Quais seus poderes e habilidades? Quer saber esses segredos? Tô se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Jujutsu trazendo os feiticeiros mais poderosos, quem domina o nível de mestre, a sua energia amaldiçoada, quem tem os poderes mais incríveis, quem são as anomalias do mundo dos feiticeiros. Vocês assistem até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever em Inscritão Mangalático e espalha o like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, os feiticeiros mais poderosos e as suas habilidades em Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu temos um sistema que facilita achar os feiticeiros mais poderosos, pois eles classificam o poder com base em notas. Um feiticeiro grade 4 é mais fraco, depois vem a grade 3, 2, 1 e o raríssimo grau especial. Um nível que é reservado para as anomalias dentro da comunidade de feiticeiros de Jujutsu. É reservado para os feiticeiros com uma força tão imensa que o seu potencial destrutivo chega a ser incomensurável, tornando os casos muito exclusivos e únicos. As notas especiais variam um pouco em força, mas claro, nem tudo é sobre poder de destruição. De modo simplificado, para entender os rankings de feiticeiros até contra as maldições que também possuem o seu ranking, um feiticeiro de grau 2 é sempre mais forte que uma maldição de grau 2. Assim, os feiticeiros classificados em um determinado grau são mais fortes do que as maldições classificadas nesse mesmo grau. Talvez o ranking seja a única coisa fácil de entender no mundo de Jujutsu. Mas vale notar que um grau 3 hoje pode acabar no grau 1 amanhã, pois temos vários estudantes que ainda não entenderam completamente o 100% do uso dos seus poderes. E com isso em mente, vamos aos feiticeiros mais poderosos e claro, todos os seus poderes. Podemos começar com um dos meus favoritos que é Nanami Kento. Um feiticeiro de grau 1 que é muito respeitado por outros feiticeiros até mesmo de alto nível, incluindo o próprio Gojo. Nós podemos ver a excelência de Nanami durante o arco de Shibuya, quando ele facilmente dominou uma maldição que estava causando diversos problemas a vários outros feiticeiros também poderosos. Nanami é um mestre espadachim e tem um grande intelecto tático, mas o grande brilho de Nanami é ele usar o seu lado workaholic para transformar em um voto de vinculação. Ele basicamente transforma horas extras trabalhadas e energia acumulada para se usar em batalhas. É simplesmente genial. Sua técnica inata se chama técnica da razão, onde Nanami pode dividir o seu alvo com 10 linhas e forçosamente criar um ponto fraco no ponto de razão de 7 para 3. matemática pura nesse poder inspirado na razão áurea. E Nanami pode escolher livremente qual parte ele vai dividir, incluindo cabeça, tronco, braços e pernas do seu inimigo. De forma simplificada, os seus golpes causam acertos críticos quando acertam uma das linhas pré-determinadas. Temos a belíssima Mei Mei, que também é uma feiticeira de grau 1. Eu adoro a Mei Mei. Ela geralmente está mais interessada em dinheiro do que qualquer outra coisa. Ela utiliza um grande machado durante a batalha e pode manejá-lo perfeitamente para conseguir derrotar os seus inimigos de forma fácil. Sua técnica inata do Jujutsu é a manipulação do pássaro negro, que permite que ela controle corvos e utilize o golpe dos pássaros, um golpe avassalador. Ela pode controlar diversos pássaros ao mesmo tempo e de uma grande distância. Esse ataque pássaro é uma espécie de golpe kamikaze dessas aves, que acaba sendo aumentado em muito pelos altos níveis de energia amaldiçoado que Mei Mei possui. O pássaro se arremessa contra o inimigo, atingindo com um impacto simplesmente devastador, capaz de exorcizar até mesmo um grau especial com um único golpe. Até hoje, apenas Satoru Gojo sobreviveu ao ataque dos pássaros. Naubito Zenin é o 26º chefe da família Zenin. Ele é um feiticeiro também de grau 1 e ele tem grande velocidade e inteligência que utiliza para enganar os seus oponentes durante uma batalha. Sua técnica inata é o genial feitiço de projeção. Essa técnica permite que o usuário divida um segundo em 24 quadros e possa traçar um conjunto pré-determinado de movimentos para conseguir executar dentro desse segundo. Naubito utiliza essa técnica para parecer se mover muito mais rápido do que o olho pode acompanhar, pois ele literalmente pode congelar qualquer adversário nesse curto período de tempo e remanejar os frames desse movimento para confundir o alvo. Sem dúvida é um dos poderes mais originais já criados em qualquer série. Bom, mas nosso diretor Masamichi Yaga é um caso muito curioso. Eu sempre achei o seu poder incrível por conta dele simplesmente poder criar algo muito parecido com formas de vida. E atualmente Yaga acabou sendo considerado um feiticeiro de grau especial entrando para o seleto grupo de anomalias existente no mundo de Jujutsu. Ele tem uma vasta energia amaldiçoada, o que lhe permite fazer uso de marionetes de controle para conseguir atacar os seus inimigos. Ele tem uma técnica inata de Jujutsu do cadáver amaldiçoado por meio do qual ele pode colocar a sua energia amaldiçoada dentro de um boneco ou um cadáver e dar-lhe vida. Não são simples marionetes que ele tem que controlar. Suas criações possuem um núcleo que atua como um cérebro e um coração. Apesar da perversão do uso da energia amaldiçoada para criar isso, alguém que consegue criar formas de vida é sem dúvida uma verdadeira anomalia e deve sim estar no mesmo ranking dos mais altos graus do nível especial. Um feiticeiro que não pode faltar em qualquer lista é Kenji Hakari, o estudante do terceiro ano misterioso. Ele é muito comentado por Satoru Gojo, a qual acredita que Hakari pode superá-lo um dia junto com Yuta Okotsu. Os seus poderes são misteriosos, mas o motivo dele estar aqui é bem simples. Se Gojo elogiou e o próprio Yuta Okotsu disse que quando em ação Hakari pode ser muito mais forte do que ele, devemos prestar atenção nesse personagem. Apesar de Yuta parecer estar sendo bem gentil aqui com essa frase, o fato desse estudante ser um mistério e a progressão da série sempre trazer alguém muito mais forte para nosso deleite, eu realmente creio que Hakari seja um verdadeiro monstro no nível especial. Outro grande mistério é também Yuki, uma feiticeira que já se enquadra no grau especial que por si só já demonstra o poder que ela possui. Com sua habilidade ela pôde exorcizar espíritos amaldiçoados que eram de nível especial facilmente. E ela passou a sua técnica de barreira de domínio simples para Aoi Todô. Ela também foi capaz de salvar todos da técnica de queda de gelo de Uraomi, bloqueando com uma facilidade incrível. Se totalmente passiva, se assim pudermos falar, ela já demonstra essa superioridade. Imaginem quando Yuki liberar todos os seus poderes. Já Suguru Geto, que é um dos personagens mais legais, um dos principais antagonistas desta série, também foi enquadrado como um dos feiticeiros de grau especial. Quando ele era um estudante, ele era considerado sendo um igual a Gojo, o que diz muito sobre ele. Ele era considerado o pior dos tipos de usuário de maldição que existiam. Geto era um mestre na luta corpo a corpo, tinha um grande intelecto tático, o que acabou lhe dando uma vantagem incrível em qualquer uma das suas lutas. Mas a sua técnica inata de Jujutsu é a perigosa manipulação de espíritos amaldiçoados. E como o nome acaba indicando, a técnica de Geto permite que ele controle os espíritos amaldiçoados a seu bel prazer. Ele é capaz até mesmo de absorver as maldições de outros feiticeiros, desde, claro, ele mate o mestre primeiro, o que não é tão difícil assim considerando o poder dele. O grande perigo dessa habilidade é que Geto é um grande vaso de maldições de todos os tipos de níveis. Já vimos ele liberar em um único golpe milhares de maldições que formaram um único vórtice destrutivo. Geto é basicamente uma bomba relógio pronta para explodir. Já meu personagem favorito, que eu não poderia deixar de fora, é Yuta Okotsu, que é o principal protagonista da série que antecede Jujutsu Kaisen. Yuta também é um feiticeiro de grau especial. Mas, na minha humilde e sincera opinião, o que diferencia muito Yuta de todos os outros nesse mesmo ranking, é que ele praticamente já nasceu feiticeiro dentro do grau especial, sem dominar ou entender o seu poder. A principal razão para Yuta ser tão forte, é que ele está possuído pelo espírito amaldiçoado de Rika. Um espírito vingativo poderoso, que lhe dá uma enorme energia amaldiçoada. Porém, Rika acabou sendo exorcizada por Gojo. E atualmente, Yuta utiliza uma projeção de Rika, ao qual ele tem muito mais domínio. Mas, não sabemos se essa Rika reteve o poder da anterior, que até mesmo possibilitava a Yuta copiar habilidades de outros feiticeiros. Eu creio que essa nova Rika seja bem mais refinada, e claro, mais poderosa, porque Yuta agora é muito mais experiente no domínio da sua energia. A razão para o seu poder, é que ele é um descendente direto, de um dos três grandes clãs de feiticeiros, e tem ligações ancestrais com o próprio Satoru Gojo. Yuta é simplesmente fora de curva. Claro que não podemos deixar de fora o arrogante, mas muito engraçado Satoru Gojo, ele tem que estar em qualquer lista dos feiticeiros mais fortes. Ele está em um nível completamente diferente, e muito acima do resto. Na verdade, ele foi estabelecido desde o começo da série, como sendo o feiticeiro mais forte de todos, possuindo imensas quantidades de energia amaldiçoada, e sendo capaz de utilizar a raríssima técnica da expansão de domínio com controle absoluto. Ele tem uma velocidade a nível de um relâmpago, reflexos que o tornam quase impossível para os seus oponentes acertá-lo. As suas técnicas herdadas, vindas diretamente da sua família, incluem o poderoso ilimitado e os seis olhos, que basicamente lhe dá uma percepção extrasensorial acima de qualquer feiticeiro, os seis olhos lhe dá uma espécie de sexto sentido. Já o poder de Gojo, chamado ilimitado, é uma coisa absurda, e o nível básico de explicação é o poder de manipular o próprio espaço. Gojo pode desacelerar um objeto que se aproxima dele, graças ao infinito entre eles, basicamente parando qualquer ataque. É um poder inspirado no conceito do paradoxo de Aquiles. Porém, não só isso, além do ilimitado, temos o azul, o vermelho e, claro, o púrpura oco, que tem suas próprias explicações para lá de complexas, mas essencialmente se resume a Gojo ser capaz de puxar, empurrar e destruir tudo o que ele quiser. E para ele isso com os seus seis olhos que ele recebeu durante a nascença, o nível incomparável de energia amaldiçoada que Gojo possui, e o seu domínio inato, dominado, fica claro como o dia porque Gojo é conhecido como o feiticeiro supremo. E para fechar, temos o mestre Tengen, feiticeiro de Jujutsu imortal, que permanece dentro da sua câmara, as tumbas do corredor estelar. Mestre Tengen também é conhecido como a Estrela, e é o grande responsável por pregar toda a fundação de feiticeiros de Jujutsu, e gerar até mesmo grupos religiosos que adoram a Estrela como sendo sua divindade. Ele atua basicamente para proteger os pilares do mundo do Jujutsu, isto por milhares de anos, graças a sua técnica inata chamada Imortalidade, ao qual concede ao mestre Tengen a vida eterna. No entanto, não impede o processo de envelhecimento do seu corpo, e por isso, o mestre deve redefinir seu corpo a cada 500 anos, para evitar que a sua técnica tente mudar os corpos por conta própria, e forçar a evolução. Algo que Getou vem buscando e que coloca no mestre uma grandíssima bandeira negra de morte sobre a sua cabeça. Mestre Tengen é um feiticeiro que não é mais humano, isto ocorreu por conta da assimilação com Riko Amanai, o vaso de plasma estelar que acabou falhando. Ele está mais perto atualmente de um espírito amaldiçoado, ele acabou ascendendo ao ponto onde o mundo se tornou ele mesmo. Isso também acaba explicando porque ele parece tão diferente e não tem mais feições humanas. O mestre Tengen fortalece todas as barreiras que protegem as escolas de Jujutsu, e fortalece também as técnicas de barreira utilizada pelos gerentes auxiliares destas escolas. O corredor estelar onde Tengen reside é a base de todas as barreiras que existem no Japão. Então o mestre já vive por séculos e é por isso que ele é tão poderoso, quase uma divindade do mundo de Jujutsu, pois sem ele os pilares basicamente não existiriam e seu poder tem a grande capacidade de forçar a evolução e um nível descontrolado. Mestre Tengen se tornou a personificação do Yin Yang dentro da série de Jujutsu. E é isso, esses são os feiticeiros mais poderosos, basicamente os Gra 1 e claro as anomalias dentro da grade S. Qual o seu favorito? Quem é o mais poderoso? Claro, tira o Gojo da jogada. Não tem como, tu não vai falar que é o Gojo. Depois do Gojo, quem é o feiticeiro mais poderoso na sua opinião? Deixe aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo, valeu por assistir. Até mais, fui.